Tem todas as condições, porque é o próximo, uma competição diferente. É porque nós também queremos sair do resultado negativo que tivemos os últimos dois. E portanto é um jogo em que nós temos ambições de chegar à Final Four, porque queremos. É porque não temos um troféu também ainda no nosso historial e portanto é um jogo. Sendo uma prova muito curta mesmo, é importante fazer um bom jogo e acima de tudo ganhar o jogo. Porque de facto a prova é muito curta e normalmente quem vence logo de início tem de facto logo supremacia sobre os adversários. Nós queremos é voltar rapidamente às vitórias, se me dá o calcular. Nós, pela exigência que existe no clube, pela exigência que existe na cidade, como é evidente, os resultados negativos não são positivos. E portanto nós rapidamente queremos retornar às vitórias. E portanto é um jogo acima de tudo com uma competição diferente, mas também devo solucionar que a equipa está bem. Fisicamente a equipa já está nos níveis exigidos de acordo com o que nós pretendemos. E portanto estamos a crescer nesse aspecto e amanhã vamos dar a demonstração disso mesmo. Sabemos que vamos encontrar do outro lado uma boa equipa que está numa fase também menos boa nos últimos quatro jogos que fez. No entanto, é uma equipa que já demonstrou que tem potencial e que normalmente, mesmo perdendo, vai de cara às derrotas. E portanto, se amanhã também prevejo um jogo, pelo facto de haver necessidade de uma e outra jogar para ganhar, porque, volto a dizer, porque é uma competição curta, prevejo que amanhã vai ser um bom espetáculo também. Disponível para qualquer adepto de vitória que me dá o calcular, ouvir não tem qualquer tipo de problema.